Oi, meus amores lindos do meu coração, bom pessoal, hoje no vídeo de hoje, hoje no vídeo de hoje. Bom, como vocês já puderam ter visto aí no tema, né, hoje eu vou falar sobre a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, gente. Vamos admitir que morar aqui nos Estados Unidos é uma mudança completamente diferente, é uma mudança de vida, é uma mudança radical. Vamos começar pela distância, né, entre esse país com o Brasil. Gente, tudo aqui é diferente, a cultura, o hábito, o costume, as pessoas, a língua, as leis, tudo aqui é diferente. Claro que tudo tem o seu lado bom, né, tipo, aqui é muito mais fácil, aqui tem muito mais fácil você ter uma vida boa. Aqui tudo é mais barato, e aqui a gente tem muitos meios de diversão. E claro que tudo tem o seu lado ruim, porque nem tudo é mil maravilhas, como por exemplo, se você é pego fazendo algo errado, você vai se dar mal. Não importa se você é brasileiro, se você é americano, se você é fulano, se você é ciclano, você vai se dar mal, porque aqui a lei, ela funciona. E eu fiz uma listinha com, fiz uma listinha com as diferenças que eu encontrei, eu não, né, que a gente, quem mora aqui sabe, quem mora aqui vai perceber as diferenças que tem entre esse país com o Brasil. Vou tirar minha sacola de maquiagem daqui. Bom, gente, a primeira coisa que eu prestei atenção, a primeira coisa não, né, mas eu coloquei em primeiro lugar, é aquela placa, a placa Stop, que é conhecida aí no Brasil como a placa Pare. Gente, essa placa aqui, os americanos eles têm regras, eles sabem que essa placa aqui é pra parar mesmo, é pra parar. Você vai parar com essa placa. Não pode ser duas, três horas da manhã, eles vão parar, sabe, o carro eles param, eles contam, sei lá, até três e continua. Eu sei que no Brasil quase ninguém para, né, eles só diminuem a velocidade, vê que não tem carro e continua. Aqui não, eles não diminuem, eles param mesmo. Não importa o horário, eles vão parar. Eu, no futuro, já tava com o meu esposo, aí eu falei, por que você parou? Era 4 e 35. Ele falou, regras são regras, eu tive que parar. Falei, ah, mas eu tinha carro, regra. Então eles param mesmo. Outra coisa que é diferente do Brasil é que é que raramente um homem vai te cumprimentar com um beijinho no rosto, gente, raramente. Ou é só aperto de mão, é aperto de mão assim, sabe, com um braço de distância. Não tem isso, o homem não vai te cumprimentar com um beijinho no rosto. Claro que a maioria das mulheres também não te cumprimenta com um beijinho no rosto, mas esse costume eu tô trazendo pra igreja onde eu frequento. Aí sempre que as meninas me veem falam, oi amiga, dá aquele beijinho no rosto. Mas não tem esse negócio de beijinho no rosto não, tá? A não ser que foi um americano que morou no Brasil por alguns anos e aí ele vai te cumprimentar com um beijinho no rosto. Ou é algum brasileiro que mora aqui. Mas até agora nenhum homem me cumprimentou com um beijinho no rosto. Outra coisa diferente do Brasil é que é que o frio é frio de verdade, gente. É frio mesmo, sabe? Não é tipo brincadeira. O frio é que queima a mão, queima a sua pele, sai sangue no nariz e deixar. É muito frio, muito frio mesmo. É a mesma coisa de você ficar com o seu corpo literalmente dentro de um freezer de sorvete. Porque é frio mesmo. Então, você não vai conseguir andar só com uma joqueta. Você tem que andar até com cobertor em volta do seu corpo e bastante meias luvas, porque você vai sair queimado. Não é queimado de calor não, é queimado de frio. Outra coisa também diferente é que os americanos... Ah, outra coisa diferente é que aqui nos Estados Unidos... Se você faz uma compra pela internet... Eu tava lendo aqui pra ter certeza se é essa. Aqui nos Estados Unidos, se você faz compra pela internet... E se você não tá em casa, eles não vão pedir assinatura de ninguém. Eles vão deixar seu pacote lá na frente da sua casa. Não importa se é uma big compra, eles vão deixar lá. E o melhor ainda é que ninguém vai mexer, gente. Ninguém mexe, ninguém vai mexer. Sua caixa vai ficar lá até o dia que você chegar, não sei se foi a férias... Mas vai ficar lá e ninguém vai mexer. Diferente do Brasil, porque onde eu morava, infelizmente, roubaram o carro do Sedex com tudo que tava dentro. Então, é diferente. Imagina se você deixou um pacote de compra lá na frente da sua casa, o que vai acontecer, né? Então, não é confiável. Aqui não, aqui ninguém mexe. Isso é muito bom. Outra coisa de diferente é que aqui, a festa mais tradicional depois do Natal é a Thanksgiving, que é a lação de graça. Gente, eles amam isso. Eles amam esse feriado. É que eles montam aquela mesa gigante, sabe? Toda farta. Então, os americanos piram nisso. E no Natal também. Outra coisa aqui nos Estados Unidos é que as lojas abrem todos os dias, inclusive no domingo. Eu sei que tem pessoas que vão deixar no comentário. Dai, mas no Brasil também abrem no domingo. Inclusive, tem lojas que fecham bem tarde. Mas aqui, gente, todas as lojas só fecham no domingo. Só abrem também no domingo. Aqui no Brasil, algumas lojas costumam abrir cedo e fechar cedo. Aqui não. Abrem no mesmo horário e fecham no mesmo horário. Então, todas as lojas abrem todos os dias. Exceto na ação de graça, né? Porque eles estão se preparando pro Black Friday e o dia 25 de dezembro, que é o Natal. Mas o resto, tudo abre. Abre. É loja de joias, é loja de roupa, de sapato. Enfim, vão abrir. Não importa. Eles gostam muito de trabalhar, pelo jeito, né? Ah, aqui é comum e fácil você trocar uma compra que você fez. Tipo, numa loja. Sei lá. E eles reembolsam, eles te reembolsam de novo. Você recebe reembolso. E... Outro dia eu fui trocar um pó, né? E a mulher não pediu a nota fiscal. Oi, Lili. A mulher não pediu a nota fiscal. E eu troquei meu pó numa boa. Ela até falou se eu queria meu dinheiro de volta se eu não encontrasse o pó. Então, é muito bom que no Brasil não tem isso. Outra coisa que é legal aqui é que aqui existe promoção de verdade, gente. É sério. Em datas determinadas, claro. Inclusive, eu comprei uma calça da Hollister por 15 dólares. Então, aqui existe promoção de verdade. Uma calça super cara, hein? Pra limpar. Outra coisa muito legal é que aqui as farmácias, elas são enormes. Elas vendem de tudo, de tudo. Você vai encontrar nelas. Você vai encontrar decoração pra casa. Você vai encontrar produtos de limpeza, comida e até roupa. Ah, e onde ficam os medicamentos? Os medicamentos, eles ficam bem no cantinho assim da farmácia. Então, é muito bom. As farmácias aqui vendem muita coisa. Muita coisa mesmo. Ah, outra coisa também, que é bem diferente, que no Brasil não tem, se tivesse um... Sou meio suspeita. É que todo mundo tem arma, gente. Pelo menos aqui, nessa região. Todas as casas que eu vou, eu sempre vejo uma arminha no cantinho da casa. Todo mundo tem arma, sabe? É uma... Sei lá. É uma nação completamente armada. Eu acho que é uma lei, né? Que eles têm. Uma lei constitucional de defesa, não sei. Pra se defender, um meio pra se defender. Mas é que todo mundo tem arma. Inclusive, aqui em casa tem muitas. Ah, um ponto negativo. Pra mim, não é um ponto negativo. Porque eu não gosto. Mas é que só tem bique, não. Não tem biquíni cabadão. Eu amo maiô. Mas maiô aqui, pra eles, é considerado ousado. Mas tem maiô, sim. Um mais lindo que o outro, tá? Mas aqui, biquíni. Não tem biquíni. No Brasil, só tem biquíni de vovó. Outra coisa legal é que o povo americano, eles são bem relaxados com moda, sabe? Eles preferem o conforto ao invés de elegância, de estilo. Eu adoro isso. Porque eles não se importam muito com o seu estilo de roupa. É muito bom isso. Você pode andar com uma melancia na cabeça aqui pra eles. Porque tu faz como tu fez. É seu estilo. Eles vão respeitar. Adoro isso. Ah, gente, o aplicativo é que eu não encontrei Nescau ainda. Eu amo Nescau. Eu encontrei sim os outros achocolatados, mas nenhum se compara a um Nescau lindo, maravilhoso, gostoso demais. Aqui não tem Nescau. E eu ainda não encontrei requeijão. Se você mora aqui ou se você já veio aqui e conhece muitos mercados aqui e sabe que tem, me falem, coloquem aqui nos comentários, porque eu quero saber, gente. Eu adoro requeijão e eu não tô encontrando. Não encontro. Adoro requeijão. Outra coisa boa é que aqui tem um corredor gigante só de batatinhas chips, sabe? Só um corredor assim, só com esses batatinhas, gente. É tudo baratinho. Baratinho. Pra quem gosta e pra quem quiser, vem aqui e vão adorar. Só tem isso. Não é só tem isso, mas tem um corredor somente disso. E outra coisa que é bem diferente, assim, que até me estranha, é que os americanos são muito educados. Muito, muito, muito. Todos, todos. É 99%. São tudo educados, gente. Se eu tô no mercado e eu tô passando pelo corredor estreito, a pessoa nem encostou em mim, nem me atrapalhou e ele tá pedindo desculpa. Tô cansada de ouvir desculpa. Eles falam muito desculpa. Eles são muito educados, sabe? É muito obrigado, muito com licença. Eles são muito educados desde criança, porque eu tava observando as crianças brincarem e as brincadeiras delas, sabe? É um... É totalmente diferente. Eles são muito educados desde criança. Tá na hora de brincar. É pedindo obrigado, é pedindo... É falando obrigado, é pedindo por favor, com licença. As crianças são muito educadas. E os adultos também. Outra coisa aqui que eu encontrei é que onde eu moro não tem frentista nos postos de gasolina. É um ponto negativo, é. Porque se você tá no frio e você tem que sair do seu carro que tá quentinho, você vai ter que descer pra colocar gasolina e não tem uma pessoa que trabalha ali. Bom, porque a pessoa não vai passar frio. A pessoa que trabalha ali, então... Mas aqui não tem isso, não tem. Eu sei que alguns estados tem, mas aqui onde eu moro não tem. É um ponto negativo. Ah, onde eu moro não tem ônibus. Eu só vi ônibus em Duluth. Mas, gente, não tem ônibus aqui. Chato porque eu não tenho carro ainda. Então, não tem ônibus. E outra coisa que aqui é diferente é que todos os carros aqui são automáticos. Eu ainda não encontrei um carro manual. Se tiver aqueles carros mais antigos, sabe? Dos anos 70, 80. E eu aprendi a dirigir coisa que no Brasil eu não sabia. Mas eu acho que deve ser muito mais emocionante dirigir um carro manual, né? Mas aqui só tem carro automático e todos os carros aqui tem airbag, gente. Airbag. É. Deveria ter em todos os carros do Brasil também porque tem muita taxa de acidente. Mas aqui todos os carros tem airbag e são automáticos. Outra coisa que aqui não tem, que é um ponto negativo, é que aqui você não vai encontrar a SUS. Porque para o americano isso não é um direito, sabe? Uma obrigação do governo. É com um carro em casa. Cada um tem que ir atrás do seu. Então não tem SUS. É chato, né? Infelizmente ainda não encontrei banana. Um ponto negativo. Não encontrei... Não. Calma. Tem banana sim. Mas não tem banana prata e nem maçã. Estou muito triste porque eu lembro que meu paizinho, ele chegava com aquelas pentas de banana gigante. De banana prata e maçã. Eu amava, gente. Minha fruta favorita. Então eu acho que eu vou começar a fazer compra pela internet de banana. Porque aqui não tem. E tem muita coisa que não tem, que aí no Brasil tem e aqui não. Vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Outra coisa que eu encontrei aqui, porque você que é do Nordeste, você vai amar. É cuscou, gente. Eu amei encontrar isso aqui. Porque eu como de manhã. Adoro. E... É isso. Essas são as diferenças que eu encontrei. São poucas, né? Mas... É as diferenças. E lembrando que quem me acompanha nas redes sociais deixaram perguntinhas lá. E foi no Snapchat, no Facebook, enfim. E aí a Helena fez. Daí falou a pergunta pra mim. Fez a pergunta. Os americanos são mesmo frios? É difícil fazer amizade? Olha, nem todos são frios. Mas no começo eles são bem reservados. E não é difícil fazer amizade, não. No começo vai ser um pouquinho complicado, porque eles são muito da deles. Mas depois que você vira amiga, gente, já é. É aquela... Aquele hábito de ter ele vir na sua casa, seu amigo, fazer um prato de doce, de torta. Enfim, eles são bem família. Mas não são difíceis não, tá? Tem muitos brasileiros onde você mora. Olha, André Peles. Eu ainda não encontrei bastante brasileiros. Ou muitos, porque eu ainda não conhecia a cidade toda. Ainda não sei. Mas eu sei que tem americanos que já foram pro Brasil. Mas eu não sei se tem bastantes brasileiras. Eu sei que tem alguns mexicanos. Alguns e outros, mas eu ainda não encontrei. Eu não sei se eu sou a única, mas vamos lá. Monique Garcia. Que comida brasileira você não encontrou nos Estados Unidos? Gente, são tantas. São tantas mesmo. Mas eu tenho uma rotina normal de alimento. Eu como comida normal no almoço. Eu como comida normal. Como vocês comem aí no Brasil. Eu não encontrei pudim de leite condensado. Eu não encontrei leite condensado. Eu não encontrei açaí. Eu não encontrei coxinha. Eu sei que em Chicago tem, mas aqui não tem. Então, são muitas comidas que eu ainda não encontrei. Mas eu faço bastante comida que aí tem. Mas feijão e arroz você encontra no mercado de bola. Jonas, como são os americanos? Eles são reservados, como eu falei. Mas, gente, eles amam os brasileiros. Como eu admiti, eles sabem quem são brasileiros por causa do i. A gente usa muito o i. É stop, é smoothie. É muito i no final da frase. Então, eles já sabem diferenciar quem são brasileiros. E eles amam. Amam. Coriote M ponto. A comida americana é ruim? Não. Gosto da comida daqui. Neide Machado. Como é a limpeza da sua casa aí? Então, a casa é grande. Eu não consigo dar conta de tudo sozinha. Então, eu divido em partes. Tipo, hoje eu limpo uma parte. Uma e eu limpo outra. Eu vou ter que fazer um vídeo falando sobre isso também. E aí, eu vou fazer um vídeo dedicado especialmente a você, tá? Érica, como é a sua grana nos Estados Unidos? Gente, elas são maravilhosas. São uma segunda mãe. Eu tenho a minha mãe ainda pra cima e tenho a minha mãe aqui nos Estados Unidos. É uma segunda mãe. Amo demais. Elas se preocupam tanto, 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 sabe? Com a sua filha, porque pra elas ser consideradas filhas, é diferente. Elas não são cobras. Elas são mãe. Segunda mãe. Ellen, minha amiga. Beijo, amiga. Os americanos tratam os brasileiros como? Eu já falei que eles amam, né? Muitos brasileiros. E pelo menos aqui onde eu moro. Falo muito pelo menos aqui onde eu moro. Eu tô falando muito rápido. Eu não sei se vocês vão entender esse vídeo. Mas eles gostam bastante das pessoas do Brasil. E se você tá vindo pra cá, amiga, você vai se dar bem com eles. Eles vão gostar de si. Eles gostam muito das brasileiras. Eles consideram as brasileiras uma pessoa muito introvertida. E eles não erraram, não. Porque são mesmas introvertidas e legais. A Ellen ainda continuou. Se eu conheci o meu marido em um chat. Não conheci ele em um chat. Foi através da igreja. Através da minha irmã também. Mas eu conheci ele pelo Facebook. André T. Ponto. Você mora em qual estado? Me escolta. Em qual cidade do Brasil eu moro? Natália Nunes. São Paulo. E qual a idade do seu marido? Jessica Pereira, Rondix. Beijo, amiga. Ele tem 28 anos. E vai ser 29 agora, dia 19 de junho. Camille Santos. Quais são os mercados mais populares? Gente, até agora eu só vi dois. O Walmart e o Super Bowl. Só, só. Não sei o outro. E Miriane Teto. Qual foi a minha... Miga, linda. Beijo. Qual foi a minha experiência de vida? E a... Onde eu moro atualmente? Já acabei de falar, né? E a minha experiência de vida... Gente, o casamento é tudo. É a melhor, assim. É uma das melhores escolhas que eu acabei fazendo na minha vida. É uma experiência de vida que eu tô levando, sabe? Então, o casamento foi a minha melhor experiência de vida. E David, amigo. Olha a pergunta dele. Gostou da sua primeira vez? Claro que sim. Como foi. Maravilhoso, hein, gente? Que pergunta mais ousada, hein? Gente, eu tô falando rápido. Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá bom? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não gostou, não dá aquele joinha. Tudo bem? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Pra receber os vídeos em primeira mão, né? E me acompanhe nas redes sociais pra saber o que tá acontecendo na minha vida. E ficar por dentro de tudo que acontece. Um grande beijo. E tchau. 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 Tchau.